Música Nas eleições deste ano serão eleitos vereadores em mais de 5 mil municípios brasileiros através do sistema proporcional de votação. Mas será que a população sabe como são definidos os 21 vereadores que irão atuar no parlamento do município? Na verdade eu não sei, eu acredito que seja pelas pessoas mais votadas dentro do partido. Porque eu já ouvi falar que algumas pessoas tem mais votos que outras e outras são elegidas mesmo que tenham menos votos. Então eu não sei exatamente como que funciona. Não sei te responder. Coeficiente? Não entendi muita pergunta. Eu acho que é pouco divulgado como que funciona essa questão da lista dos vereadores que de fato o assumem. O meu conhecimento em relação a isso é bastante limitado, mas eu acho que ele ainda tem um pouco mais de conhecimento. Sei que não dá para um vereador, por exemplo, ser eleito apenas com os seus votos, os votos que ele recebe. Então tem o entendimento de que tem a questão do coeficiente eleitoral, tem a questão das legendas. Olha, vou ser sincero para a gente, é a primeira vez que eu estou ouvindo essa palavra aí. Isso que eu estou com 79 mil. Eu acho que são os mais votados também, acho, né? Porque até acho injusto uma pessoa ser bem votada e não ser chamada por causa de partido, né? Eu acho que deveria ser a escolha pelos mais votados também, acho assim, né? Pela escolha do povo, né? É complexo entender como que se define os 21 parlamentares eleitos para a Câmara de Vereadores. Não necessariamente os 21 mais votados são os eleitos, já que eles são definidos através do coeficiente eleitoral. Santa Maria possui o quinto maior colégio eleitoral do Estado, com 209 mil 393 eleitores aptos a votar na eleição municipal deste ano. Santa Maria será uma das cinco cidades gaúchas com possibilidade de haver segundo turno para a escolha do próximo prefeito e vice-prefeito, caso ele não alcance 50% mais um dos votos válidos. O coeficiente eleitoral é a divisão do total de votos válidos, excluindo brancos e nulos, dividido pelo número total de vagas em disputa, aqui em Santa Maria, no caso, 21. Este coeficiente é a meta que cada partido ou federação deve alcançar para eleger os seus candidatos aqui para o Parlamento Municipal. Na tela você confere como funciona este cálculo do coeficiente eleitoral. A cidade de Santa Maria conta com 209 mil 393 eleitores aptos a votar nas eleições 2024. Na eleição deste ano, 257 candidatos colocaram seus nomes à disposição para concorrer ao Legislativo de Santa Maria. Mas apenas 21 candidatos serão eleitos pela população para estar na Câmara Municipal. Nas eleições de 2020, 131.607 eleitores votaram e o coeficiente eleitoral para a disputa da vaga foi de 6.267 votos. Esse coeficiente define o número de vagas que cada partido ou federação, que é quando dois ou mais partidos políticos se unem para atuar como um só por pelo menos quatro anos, irá conquistar no Parlamento Municipal. Santa Maria pode, a médio prazo, ter um acréscimo de mais duas cadeiras e, com isso, chegar a 23 vereadores. É preciso, no entanto, observar que, para que isso ocorra, o município tem a população entre 300 mil e 450 mil habitantes. Atualmente, Santa Maria tem 283,6 mil habitantes. Os eleitos, neste 6 de outubro, assumirão para a Legislatura 2025-2028. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto